Deus abençoe a oportunidade ao nosso pastor, para me abençoe ao nosso pastor, para Deus que eu sou aqui de sua esposa, para me abençoe a cada jovem que está aqui nesta noite, foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa, que é só um começo, Jesus vai fazer grandes coisas, Amém. Quem tá fazendo grandes coisas? Ele tá fazendo grandes coisas Mas olha, se passaram eles a mim O que é isso? Toda a cidade é orgulhosa Santa André nessa noite E Cristo Os mortos e ocupados Encontrirem além Nós imaginavam que eles Onde eles É o fios que eu tenho Mas quem chegam a dar Ele é o fios que eu tenho Mas quem chegam a dar Ou eu vou dar um monte Por que eu não acho que eu Vou dar um monte Aleluia! Aleluia! Ali, não tem o que fazer Nem adianta, nem adianta você reclamar Os filhos, então, os filhos tomaram a decisão Tudo bem, eu vou olhar para a criança Não vou olhar para a criança Sem mais tempo Não vou olhar para a criança Não vou olhar para a criança Não vou olhar para a criança E se eu quiser Nem adianta você reclamar Minha vida, que seja amor Eu me humildar De repente, as marés se conferam As portas começaram a abrir Uma luz voava toda a turma E recolhia, sabia onde agora é que vai Deus te abençoe Olhando para o outro Diziam o que aconteceu A notícia vai se espalhar Se não me entendo Eu me lembro Quando começar a cantar As portas se abriam Quando começar a cantar A notícia vai se espalhar 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 Se ninguém trocar O que você vai se espalhar A notícia 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 vai se espalhar Amém. Amém.